A polícia militar prendeu mais um traficante nessa segunda-feira ali na Goiapera, em Umas. Ele estava com cocaína, maconha, arma de fogo e outros objetos, e outros objetos ilícitos. A prisão foi feita através de denúncia anônima, aí sobre uma residência que estaria supostamente sendo utilizada para o tráfico de drogas. No local, a polícia encontrou o Vadson Ferreiro dos Santos no momento em que cortava e embalava drogas. Pegaram o homem ali com a boca na botija. Ao perceber a chegada dos policiais, Vadson tentou fugir, tentou dar o pinote, mas não conseguiu e foi detido pelos policiais militares. Durante busca no local, foram encontrados dois quilos de maconha, 17 porções de cocaína, já embaladas para a venda e uma balança de precisão. Meu sinto arrebentou aqui, rapaz. Além disso, o revólver calibre 32... Olha aqui, olha que sinto bom! Olha que beleza! Hã? Que beleza! Vamos conversando aqui e vamos tentar arrumar ele aqui. Além disso, o revólver calibre 38... Meu Deus do céu! Não tem, gente! Vai ficar assim, vai ficar assim. Com numeração raspada e quatro munições intactas. Além das munições intactas, tinha aí três munições deflagradas e uma quantia... Tinha uma merreca ali, velho! Tinha uma merrequinha ali de R$118,00. É isso? O traficante foi encaminhado para a central de flagrantes da cidade. Beleza? Acabei o texto e também estou acabando de arrumar o meu sinto, que o sinto arrebentou no meio do programa. Não é isso? Ó, vim! Ó, vim! Não tem mais o que falar desse... Do homem preso aí, não. Vamos voltar pra cá. Aê! Que não arruma o trem do jeito que dá. Não é isso, Cobão? Mais ou menos.